América e... Música... 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 Na esquerda, essa casa é a azul, 4358, que é sempre que se muda no Visteria Lane, você sabe. E, quando vamos ao redor, se você olhar para o lado esquerdo, nós vamos passar a pinka casa, e esse é ocupado por Nicolette Sheridan e Harry Pahini. Um pouco antes, eu mencionava que uma das casas no Visteria Lane Houve muitos casas no Visteria Lane, Houve muitos casas no Visteria Lane, Houve muitos casas no Visteria Lane, Houve muitos casas no Visteria Lane. E alguns dos clássicos, como o Vitor Beaver, são realmente estranhos. Eu tenho um maluco com isso, pessoal. Eu não sei. Norman! Norman, como você está hoje? Aqui, nós estamos comendo um bom, e vamos lá no Vitor, que não vai para o carro. Ou seja, nós vamos lá no Vitor, que não vai para o carro. Vamos lá no Vitoria, não vai para o carro. E hoje vamos lá no Vitoria, não vai para o carro, o caso de no Vitoria, não vai para o carro. Os carros que foram sentidos em buscar o carro aqui, mas na hora, o carro do carro. As pessoas não viram, que não conseguem. Então, uma vez número mais, o carro. Vamos lá. Ok, everybody, take a look at this, and back on. And take a look back there on the letters, everybody, what's going on back there? Uh-oh, there goes the slide on the right. Oh, there goes the subway train on the left. Oh, there goes the subway train on the right. Oh, there goes the subway train on the right. Oh, there goes the subway train on the right. Oh, there goes the subway train on the right. Oh, there goes the subway train on the right. Oh, there goes the subway train on the right. Oh, there goes the subway train on the right. Obrigado.